Fisguinha Fisguinha sua mãe Moranga Agradeço ao nosso Deus Por mais um ano na tua vida Damos graças a Deus Porque tu compras mais um ano Temos que te dar uns parabéns Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Cantamos Parabéns 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 O seu pai Fisguinha sua mãe Moranga Agradeço ao nosso Deus Por mais um ano na tua vida Damos graças a Deus Porque tu compras mais um ano Temos que te dar uns parabéns Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Parabéns 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 para ti Fisguinha Música Parabéns, 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 parabén Legenda Adriana Zanotto